Fala povo do Yutoba, só no gameplay na área, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra quê? Pra gente fazer o vídeo dessa playlist onde eu falo em detalhes todas as platinas que eu conquistei, vídeo este de número 125, todas as platinas que eu conquistei, exatamente na ordem que eu conquistei. Chegamos finalmente na de número 125, então vamos lá, qual é o jogo? É o Zombie Army Trilogy, jogo este que teve lançamento em 2015 pra múltiplas plataformas. O gênero desse jogo, de acordo com o que está na PSN, está só como tiro. Eu vou acrescentar que é como todo mundo conhece também esse estilo, que é o TPS, que é o Third Person Shooter. Troféus, quantos são ao todo? São 64, sendo 60 de bronze, 2 troféuzinhos só de prata, 1 troféuzinho só de ouro e a nossa tão desejada platina. Um combo com duas informações, DLC e troféu perdível, não tem nenhum desses dois itens. Troféu online esse jogo tem? Sim, são 5 no total, o que significa que você vai precisar da PS Plus. Troféu de dificuldade tem? Sim, você precisa, como todo jogo de Sniper Elite, ou Sniper Elite, ou essa versão zumbi que é o Zombie Army, né? Você vai precisar zerar na dificuldade maior, que é a Sniper Elite. Jogadas, quantas você tem que fazer da campanha para a platina? Dá pra fazer em uma, mas a chance disso é muito pequena. Você vai fazer provavelmente em duas, talvez até mais. Mas o mais provável é que você faça em duas. Dificuldade, qual foi a nota que eu dei? Eu considerei duas notas. Por que duas? Porque esse jogo você pode zerar tanto solo quanto em co-op. Então se você zerar em co-op, a nota é 4 de 10. Se você zerar solo, é 6 de 10. É um jogo difícil, vai dar trabalho, de qualquer jeito, tá? Mas óbvio que em co-op vai dar uma facilitada. Raridade é a porcentagem de jogadores que tem esse jogo, que jogou e que platinou. No momento que eu gravei esse vídeo, essa porcentagem era de 1,4%, o que é uma platina bastante rara de ser conquistada. Duração, pelo site Exophase, ele me indicou que eu demorei exatamente 42 horas pra platina, o que é uma platina razoavelmente demorada. Preço em relação custo-benefício. No momento que eu gravei esse vídeo, preço cheio, sem promoção, na PSN Mídia Digital, ele estava por R$342,90. Eu pagaria esse valor por esse jogo? É óbvio que não. Por quê? Porque eu paguei menos de R$40. Eu não lembro exatamente quando foi, deve ter sido uns R$38, R$39 numa promoção que teve. Então é óbvio que eu jamais pagaria esse valor por esse jogo. Mas até quanto eu pagaria, supondo que fosse preço cheio, ou até que tivesse outra promoção, não sei? Até R$70 está muito bem pago. E pra finalizar, qual foi a nota que eu dei? Eu dei uma nota 7 de 10. Uma nota alta, por quê? Porque eu sou muito fã... Os vídeos que eu falei dos outros Sniper Elite que eu platinei e do Zombie Army 4, eu falei em relação a isso. Eu sou fã dessa IP, das duas IPs no caso, né? Então eu ia dar uma nota alta naturalmente. Eu gosto muito de temática de zumbi. Praticamente qualquer jogo que tenha temática de zumbi eu gosto. O co-op desse jogo é muito divertido. Ele também é divertido se você jogar solo. Não tem como ser um jogo chato. Seja solo, seja co-op, não é um jogo chato. Não tem como, né? Mas óbvio que se você puder jogar co-op é mais divertido, né? Então esses são os pontos positivos. Os pontos negativos do porquê que eu acabei tirando esses três pontos? Porque ele tem os malditos colecionáveis. Eu sei, eu vou tirar um ponto em relação a isso. E também porque o sistema de matchmaking é muito ruim. O sistema de matchmaking do Zombie Army 4 é infinitamente melhor. A diferença é absurda. O sistema de matchmaking desse é muito, muito ruim. Por isso que eu acabo tirando um ponto. Muitas vezes você não vai conseguir achar alguém. Você vai acabar começando... Na maioria das vezes que eu joguei, eu comecei o jogo sozinho e pessoas entraram no meu gameplay. Mas eu praticamente nunca consegui achar um jogo que já tivesse começado e eu entrasse. Isso eu acho que aconteceu uma vez comigo só entre dezenas e dezenas que eu tentei. Então por isso o matchmaking é muito ruim. Por isso que eu acabo também tirando ponto. Mas no geral, 7 de 10 é uma ótima nota. É um jogo que entra na minha categoria dos recomendados com certeza. Mas não coloco na categoria dos imperdíveis. Mesmo eu gostando bastante, mas esse eu não coloco na categoria dos imperdíveis. Então tá aí pessoal. Minha platina de número 125. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo, curte o vídeo. Se inscreve no canal. E comente que eu respondo todos os comentários, ok? A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Desde sempre, desde lá de 2016. Até lá e falou!